Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim nesse vídeo responder a mais uma pergunta que eu recebi aí de vocês nas redes sociais, que é qual a diferença entre a espironolactona e a ciproterona na hormonização da mulher trans, tá? Então, para a gente começar, eu preciso trazer alguns conceitos para vocês, que é quando a gente inicia uma hormonização numa mulher trans, a gente tem dois grandes eixos desse tratamento. Um deles é reduzir a produção hormonal endógena, e esse termo endógeno significa hormônio que é produzido dentro do corpo versus o exógeno, que é aquele que a gente toma, né? Seja por comprimido, gel, injeção, etc. Então, o que é de fora é exógeno e o que é de dentro, produzido pelo próprio corpo, é o endógeno. Então, a gente precisa reduzir a produção hormonal endógena de testosterona e oferecer a hormonização cruzada com o estrogênio, tá? E para que a gente possa... Então, esse é o fundamento da hormonização transfeminina. E para que a gente possa ter um tratamento otimizado e na menor dose efetiva, que é exatamente como eu já expliquei para vocês várias vezes em outros vídeos, a gente precisa iniciar o estrogênio em dose baixa para que ele possa ter o melhor efeito estético. Só que a gente precisa ter uma testosterona bem baixa nesse início, por quê? Vou explicar. Então, reduzir a produção de testosterona é importante, principalmente no início dessa hormonização, porque a testosterona tem um efeito anti-estrogênico e níveis mais altos podem dificultar a obtenção dos efeitos estrogênicos. Então, principalmente no início de tratamento, eu preciso de uma testosterona mais baixa para eu poder iniciar esse estrogênio em dose baixa e ir subindo devagar para promover o crescimento de estruturas, tá? E a gente também tem como objetivo reduzir efeitos de testosterona que possam causar disforia naquela pessoa. Então, tem muitas mulheres trans que têm disforia com pelos, né? A questão da musculatura do corpo, né? Composição corporal, etc. Então, nesse início de tratamento, enquanto o estrogênio está em dose baixa, muitas vezes a gente precisa usar um bloqueador da testosterona, tá? No entanto, essa queda rápida da testosterona no início, e assim, por que eu estou falando bem do início, que é a fase de transição? Porque depois que a gente está na fase de estabilização, depois de dois a cinco anos de hormonização, né? A gente considera os dois primeiros anos como fase de transição e depois, no final, a fase de estabilização. Na fase de estabilização, a gente pode deixar a testosterona não tão suprimida, isso é até uma vantagem, já já vou falar sobre isso. Mas nesse início, é importante que ela esteja baixa. E essa queda da testosterona rápida no início, muitas vezes ela pode levar a efeitos colaterais, que são efeitos que a mulher trans tende, vamos assim, a aguentar firme, porque é uma fase inicial, mas isso pode mexer demais e, às vezes, isso complica um pouco o tratamento. Então, essa queda rápida pode levar a efeitos psicológicos, pode dar a sensação de fogachos e calores, né? Enfim, a sensação da falta daquela testosterona, pode dar uma disfunção sexual por conta disso, né? Em alguns casos, principalmente depois dessa fase de transição, por conta dessa baixa importante da testosterona, a gente tende até a diminuir a dose do bloqueador para mantê-la num nível dosável. Não precisa ser alta, mas pelo menos presente no sangue para minimizar esses efeitos colaterais. E isso é uma coisa muito importante de ser falada, porque muitas mulheres trans me escrevem, principalmente no Instagram, perguntando nossa, mas a minha testosterona agora subiu, ela está dosável, ela estava bloqueada antes. Será que eu vou perder os meus efeitos? Não, não vai perder. Porque a testosterona em níveis de mulheres cis, ou seja, dosável, ela pode ser super benéfica para mulher trans também, sem ser suficiente para voltar a ter os efeitos físicos que causam disforia. Então, assim, uma testosterona dosável não significa necessariamente uma coisa ruim. Talvez no início do tratamento não seja o cenário ideal, mas a partir do momento que passa a transição e que a gente entra na fase de estabilização, é importante deixá-la dosável, tá? Isso, aí aqui eu tô falando de mulheres que não operaram, tá? Mulheres trans. E aí vamos falar, então, da diferença entre as medicações, que é justamente o tema desse vídeo, né? Então, a ciproterona é um medicamento, é um progestágeno, ou seja, é um derivado da progesterona, que tem um efeito anti-androgênico, ou seja, além de, por ser um progestágeno, bloquear o eixo hormonal e diminuir a produção endógena da testosterona, ela também age no receptor da testosterona, nos tecidos periféricos, bloqueando o seu efeito. Por isso, ela é o melhor medicamento para ser usada no início, né, do tratamento, ou seja, na fase de transição. Enquanto que a espironolactona, ela é um anti-androgênico periférico, ela não bloqueia a produção de testosterona, ela bloqueia os efeitos periféricos da testosterona. E eu já recebi muitas mensagens, assim, de mulheres trans, falando desesperadas, falando, olha, precisei trocar, porque a espironolactona dá no posto, a ciproterona não, eu não tinha condições de comprar, e a minha testosterona subiu. E muito ansiosas por conta disso, mas isso não é esperado da espironolactona, um efeito de diminuir testosterona, porque ela não causa um bloqueio do eixo, ela causa um bloqueio, na verdade, da ação. Então, são mecanismos de ação diferentes, e por isso a gente espera resultados diferentes. A espironolactona é super possível de ser usada no tratamento, mas o ideal é que a gente deixe para uma segunda fase, não para a fase de transição, tá? E aí vem as outras perguntas, né? Quer dizer, é possível fazer a transição com espironolactona para aquelas pessoas que não têm condição de usar a ciproterona, não têm acesso? Sim, é possível, tá? Porém, a gente tem que entender que o efeito não é o mesmo. Então, talvez a gente tenha que fazer o uso de combinações de medicamentos, usar um outro tipo de progestagem para bloquear o eixo, enfim, é possível ser feito, mas acaba sendo um pouco mais complicada no sentido de ter que associar mais medicamentos, e com isso também aumentar risco de efeito colateral. O cenário ideal seria usar a espironolactona só na fase de manutenção, não na fase de transição, mas se não tiver outro jeito, é super possível, tá? E para finalizar, uma outra pergunta, né? E se eu realmente não consegui usar a ciproterona, seja pelo motivo que for, lembrando que ciproterona, ela também não pode ser usada em dose alta por muito tempo, porque existem diversos efeitos colaterais, inclusive aumento de risco de tumores quando você usa dose muito alta por mais de dois anos, tanto para mulheres cis quanto para mulheres trans. A ciproterona ela é usada por mulheres cis para tratar também o irsutismo e as síndromes hiperandrogênicas. Então, assim, uma coisa que é importante dizer é, essa ciproterona ela vai ser importante no início do tratamento, mas ela pode ser depois trocada para a espironolactona, principalmente por uma questão de custo, né? E a pessoa me pergunta, e se eu realmente não consegui usar ciproterona, isso vai prejudicar a minha hormonização? Nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com as condições ideais, mas isso não significa que a gente não possa tentar fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Então, eu também não gosto dessa coisa do tem que, sabe? De que as pessoas colocam na internet de um jeito bem sensacional, mas se você não usar tal coisa não vai ter efeito, acabou o seu tratamento. Gente, não é bem assim. É sempre possível ser feito principalmente se você está sendo acompanhado, acompanhada ou acompanhade por um médico que seja realmente especializado no assunto. Então, dá para a gente trabalhar sem a ciproterona, com a espironolactona ou com outros tipos de medicamento, se isso for possível dentro da sua realidade. Até em termos, às vezes não é nem só financeiro, em termos de acesso, dependendo da cidade que você mora, às vezes não tem disponível, né? Então, é sempre possível a gente fazer alguma coisa para ajudar. E mesmo que não seja, ah, o mundo ideal, sempre vai ter algum efeito, sempre vai fazer diferença na sua vida. Então, é isso. Sempre converse com o seu médico, não perca as esperanças. Entenda que, às vezes, a gente não vai conseguir mesmo trabalhar com condições ideais e eu acho que é mais ou menos isso. Certo, meus amores? Bom, eu espero ter tirado a dúvida da pessoa que me perguntou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!